Pai Seixal, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de nos reunirmos nesta noite para termos este momento de comunhão, para termos este momento de confraternização, mas também ao Deus para aprendermos do Senhor. Não é outra coisa que nós desejamos, senão que o Teu Espírito Santo esteja aqui presente, falando aos nossos corações, ao Deus ministrando às nossas vidas aquilo que precisamos, que carecemos. Porque, ó Pai, todos nós podemos sempre aprender e sermos melhor do que somos. Por isso nós queremos dizer obrigado. Obrigado pela vida de cada um que chegou, de cada casal que aqui está, mas principalmente obrigado pela Tua presença em nosso meio. Porque a Tua Palavra diz que onde dois ou três estão reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E nós cremos que o Senhor está aqui entre nós. E, ó Pai, nós humildemente nos entregamos a Ti e dizemos somos dependentes, somos carentes da Tua orientação. Ó Pai, por isso fala conosco. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estavam logo no começo, aqueles que chegaram no decorrer do nosso jantar, é muito bom tê-los aqui, é muito bom estar com vocês aqui nesta noite para participarmos deste nosso encontro de casais. Nós fizemos outro encontro de casais pelo Zoom, porque ainda não podíamos estar reunidos assim, servindo comida. Coisa boa, né? Comer é bom, não é? Eu gosto. Eu gosto. Teve gente ali que falou, saudade da comida brasileira, já estava com saudade de comer o arrozinho. E vamos falar a verdade, esse frango da Val é simplesmente misericórdia. Só a graça, viu? A gente tem que se controlar realmente, porque é bom demais. Eu amo, eu amo. A Val sempre com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, não serve desse jeito. Cada um tem o seu dom, né? Eu não quero falar que ela vai ser cozinheira no céu, porque pode se parecer maldade. Mas, quem eu creio que vai ter comida no céu, vai. Vocês acreditam nisso também? A Bíblia fala que vai ter lá fruto, conhecimento, vai ter comida e tudo. Amados, comer é bom demais. E o melhor, a gente vai comer, não vai engordar. A gente vai comer, não vai engordar, não vai ter colesterol, não vai ter problema disso, né? Vai comer à vontade. Jesus comeu depois de ressurreto, por que eu não vou comer depois de transformar? Então, eu penso nisso, eu penso nisso. Aí você fala, eu penso em comida também. Então, com certeza vai ser um tempo bom. Mas, gente, eu quero realmente agradecer a vocês, por cada um de vocês estarem aqui. A nossa programação, prometo para vocês, não vai demorar muito, a gente vai ser breve. mesmo porque todos nós aqui somos casados, adultos, né? E eu costumo dizer o seguinte, a noite é uma... e nós vamos botar ela para dormir. Entendeu, né? A noite é uma criança e a gente coloca ela para dormir. Ou seja, a noite dorme, nós dorme. Então, vamos aproveitar esse momento, eu quero estar realmente agradecendo pela presença de vocês, agradecer ao Guga, né? Por esses dois louvores. Obrigado, Guga, que Deus abençoe. É tão gostoso ouvir uma boa música, ouvir um louvor tão bem tocado. Isso alegra o nosso coração. E eu, nessa noite, eu quero aproveitar para falar com vocês um pouquinho sobre relacionamento. Falar um pouco sobre casamento. E eu sempre que falo para casais, eu costumo dizer o seguinte, não tenho a pretensão, por favor, não olhem para mim dessa maneira, eu não tenho a pretensão de ensinar nada a vocês. Não tenho. Porque cada um de nós somos singulares nos nossos relacionamentos. O meu relacionamento com a minha esposa Elisângela, a gente tem 30 anos de casados, ele é único. Por que ele é único? Porque é formado por duas pessoas únicas, eu e ela. Ninguém aqui é igual a mim. Você dê graças a Deus por isso. Né? E ninguém é igual a Elisângela. Agora eu vou falar, vocês lamentem por isso, porque ela é maravilhosa. Tá certo? Estou fazendo a minha parte para a noite ser uma criança. Temos que investir, temos que investir. Então, olha só, nenhum de nós, nenhum de nós como casal, somos iguais. Uma coisa, eu sei, e com esses anos, né, que a gente tem trabalhado há muitos anos, mais de duas décadas, vamos poder dizer assim, a gente tem trabalhado com casais. eu tenho percebido uma coisa, os problemas se assemelham. Né? A gente, problemas só mudam de endereço. Os problemas são os mesmos. Né? Quem aqui não tem aquela mulher que de vez em quando você fala oi e ela briga com você sem você saber a razão? Quem aqui não encontra, chega em casa e a mulher está assim, você pergunta o que aconteceu e ela fala gentilmente para você assim, nada não. e quando a mulher fala nada, não, né, Eduardo? Pastor Eduardo, você sabe que você está no saldo. Alguma coisa, você volta quase lá na sua infância e começa, onde eu errei? O que eu fiz de errado? E você fica pensando, você começa a lembrar detalhe por detalhe do que foi que você fez para tentar descobrir. E eu não sei, vocês, mas lá em casa, o que está acontecendo só lá em casa, eu fico, mas o que está acontecendo? Nada não. Nada não. E passa um dia no nada não e você sabendo que alguma coisa aconteceu. E aí, finalmente, finalmente, depois de muito jejum, oração, clamor ao céu, você fala assim, o que aconteceu? Aí ela vem e fala a resposta que eu sei que não acontece em outros casamentos, só no meu, ela fala assim, e você não sabe. E aí o homem, o homem é assim, a gente vira e fala, não. porque verdadeiramente, Samuel, a gente não sabe. A gente não sabe porque o homem é assim, né? A gente não faz nem ideia. E aí ela relembra aquilo que aconteceu em 1840. Mulher tem uma memória que é uma coisa tenebrosa. Mas, amados, todos nós, quando eu brinco com isso para dizer o seguinte, todos nós vivemos situações como essas. E isso acontece em todos os relacionamentos. Só que, isso acontece dentro das nossas particularidades, dentro das nossas singularidades. Cada um de nós somos um. Então, cada um de nós temos um tipo de reação diante das dificuldades que surgem em nosso relacionamento conjugal. É por isso que eu sempre falo, eu não tenho a pretensão de ensinar nada a ninguém. Porque cada um de nós vamos lidar com as nossas dificuldades, com os nossos relacionamentos, dentro daquilo que nós sabemos. O que eu quero, nessa noite, fazer é trazer para cada um de nós os princípios que a Bíblia nos traz de como nós podemos lidar com as nossas dificuldades, dentro das nossas singularidades, dentro das nossas particularidades. Então, não é uma receita, né? Se eu tivesse uma receita, eu estava feito. Eu estava feito, né? Aquela coisa de... Por exemplo, vocês conhecem aquela história eu vou contar, né? Uma história bem antiga. Teve um cara que estava andando na praia e achou uma lâmpada. E ele esfregou e saiu um gênio, né? Aí saiu um gênio. Aí ele virou e falou assim, opa, agora eu tenho um monte de pedido. Aí o gênio falou assim, é o seguinte, cara, o tempo tem passado, os séculos têm vindo, a inflação tem comido, o show, direito é um pedido só. Ele não era três, ele falou assim, agora é um só. Devo satisfeito, é um pedido só. Aí o cara falou, é o seguinte, ele morava no Brasil, é claro. Ele falou, sempre tive vontade de conhecer o avalinho. Só que eu tenho pavor de avião, pânico de navio. O que eu gosto mesmo é de dirigir. Eu quero que você construa uma estrada asfaltada em cima do mar para eu ir dirigindo até o avalinho. Aí o gênio falou, rapaz, tu pegou pesado. Uma estrada em cima do mar de asfalto, muita estabilidade, vai ser necessário, muito poder. Perde qualquer outra coisa. Aí ele virou e falou assim, estou casado há 20 anos. Estou. Estou casado há 20 anos. Já sei o que eu quero. Ele, o que você quer? Quero entender a minha esposa. O gênio falou na hora. Você quer mão dupla ou mão única nesse asfalto? É mais fácil, irmãos, construir uma estrada asfaltada em cima do mar porque a gente compreendeu a nossa esposa. Não é verdade, homens? É. Ai. Sua noite foi embora. Não, é complicado. Para nós, nós somos muito limitados. Não, a mulher é complicada. Então, irmãos, olha só. Quando eu falo isso, eu quero dizer, então, que o que eu quero trazer nessa noite para vocês são alguns princípios que nós podemos aplicar dentro dos nossos relacionamentos, os princípios bíblicos porque aquilo que a palavra de Deus diz não muda. Jesus falou assim, de céus e terras poderão passar, mas as minhas palavras essas não passarão. Aquilo que Deus falou é verdade. Os princípios dados por Deus não vão mudar independente da cultura, independente do lugar, independente do tempo, independente de quem somos. A verdade bíblica sempre vai ser a verdade bíblica. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. Baseados, então, exatamente nas quatro estações. Durante o jantar estava tocando aqui Vivaldi. Vivaldi estava tocando aqui a música dele nas quatro estações. A sinfonia dele é uma sinfonia bem complexa. São 42 minutos de música onde ele retrata através da música cada estação. Ele fala sobre a primavera, ele fala sobre o verão, ele fala sobre o outono, ele fala sobre o inverno. Ele faz uma transição harmônica entre cada estação. mostrando, então, como que isso tudo se completa, como isso tudo pode ser belo. E eu exatamente gostaria de falar sobre isso. Especialmente nós que moramos aqui agora nos Estados Unidos, nós vamos ver de uma forma muito distinta. no Brasil, gente, a gente só tem duas estações, né? Verão e qual é a outra? Verão. Verão e verão. Para quem mora na beira da praia que eu morava, gente, lá quando dá 19 graus, aquilo que a gente sai aqui de camisa assim, né? Lá quando dá 19 graus o pessoal põe bota, cachecol, toca, assim de lareira. É verdade, faz fogueira e faz de luva e fica como está frio, não sabe o que é pegar menos 15, menos 20, vocês vão saber, vocês estão chegando aí agora, viu? Coisa boa, coisa boa. Congela até as lágrimas. Eu sei, porque eu já chorei no frio. Eu estava uma vez com um rapaz, o nome dele era Anderson, ele pegou uns preguinhos e ele botou na boca, ele botou na boca no frio. Daqui a pouco ele grudou aqui, grudou, gente, que congelou na boca dele, porque estava melado, botou, aí eu segurei o preguinho e ele fez e eu conheço um que fez pior, gente, ele botou a língua de um poste. Nós tivemos que pegar água quente para jogar. Eu já vi de tudo nesse lugar. Então, olha, aqui nós temos as estações bem distintas. Aqui nos Estados Unidos é muito claro, você tem o verão, logo depois do verão vem o quê? O que vem depois do verão? Outono. Outono? Não, primavera. Não, outono, Zé Zé Zé. verão, outono, inverno, primavera. Na verdade, o ano começa. Primavera, verão, outono, inverno. Né? Essas são as estações. Está vendo? então, agora a gente está certinho. Então, olha só, a gente tem o verão. Acabou o verão, nós estamos vendo já as folhas tudo amarelado, secando, daqui a pouco caem tudo, as árvores estão peladinhas. Aí começa o inverno, a neve cai neste lugar. E cai e fica durante cinco meses. Quatro, cinco meses. Fica aí tudo branquinho. Quanto? Seis. Então, tá. Seis meses. Então, fica aí bem branquinho. Mas, gente, já percebeu que quando está acabando o inverno, o que floresce? É lindo, não é? Que as flores vêm, aquela grama que a gente olha que não vê grama nenhuma, tudo morto, fica tudo verde. É lindo isso. Nós temos aqui as quatro estações muito bem definidas. E eu quero dizer uma coisa para cada um de nós que somos casados. Em nossos relacionamentos conjugais, nós também temos fases como essas quatro estações. E eu quero usar exatamente essa figura de linguagem. Eu quero usar a figura das quatro estações que nós temos para falar um pouco sobre o nosso relacionamento conjugal. O cuidado que nós devemos ter em cada estação. Porque todas as estações têm as suas belezas, mas também têm os seus perigos. O verão é lindo, é gostoso, fica tudo verde, fica bonito, você tem aquele calor maravilhoso. mas se você não se cuidar, você desidrata. E aí, eu só estou dando um exemplo. Cada estação tem as suas, até a primavera aqui é uma maravilha. É uma maravilha. Só que também tem aquele pólen que sai aqui e se você respirar quem tem problema de alergia ao sinusite sofre aqui durante esse período da primavera. o outono. O outono fica nessa estabilidade entre quente e frio, quente e frio e a gente fica propenso a ficar gripado, a pegar viroses, como a gente tem visto acontecer muito nesse período. O inverno faz frio. Nem preciso dizer, faz frio. E aí, você se vacilar, que você tem que ter cuidado. Se você está em algum lugar onde o seu carro quebra, se você está em algum lugar deserto, você tem que ter como se aquecer, como se manter, não é? Isso faz parte até dos itens de segurança que a gente deve ter nos nossos carros aqui. Então, olha só, todas as estações têm as suas coisas bonitas, gostosas, mas também têm os seus perigos, as suas dificuldades. Então, nós devemos aprender a lidar com isso. Eclesiastes 3.1 diz assim, a palavra diz em Eclesiastes 3.1, Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para tudo debaixo do céu. Ou seja, provérbios de Salomão, foi Salomão que escreveu provérbios e escreveu também Eclesiastes, ele começa a dizer o seguinte, para todas as coisas há um tempo determinado. Para todas as coisas há um tempo para se acontecer. E a mesma coisa acontece em relação às estações. Há um tempo para elas acontecerem. E isso dentro do nosso relacionamento conjugal também. Gênesis 8.22 diz assim, Enquanto durar a terra não deixará de haver sementeiro e feio e ceifa frio e calor verão e inverno dia e noite. Ou seja, Deus quando criou o mundo Ele falou enquanto durar a terra e o interessante é que a Bíblia fala que a terra foi fundada para ser eterna. Existirão novos céus e novas terras mas não a terra a terra não vai ser destruída a Bíblia diz isso a Bíblia diz que haverá novos céus e novas terras mas a terra vai ser restaurada a Bíblia fala Paulo escrevendo fala assim que a natureza geme esperando a sua restauração porque o pecado do homem trouxe também consequências sobre a natureza então Ele diz que enquanto a terra durar não deixará de haver sementeira nem ceifa frio e calor verão inverno dia e noite então é isso que nós queremos falar nessa manhã nessa noite é porque eu estou tão acostumado com os nossos cultos pela manhã por isso que eu estou aqui e eu gostaria então de falar um pouco sobre essas estações em relação ao nosso casamento e a primeira estação que eu quero falar é o seguinte é o verão primeiro eu quero dizer uma coisa quando eu falar dessas estações isso não quer dizer que é para um início de casamento ou para um final de casamento ou para um meio de casamento estão entendendo o que eu quero dizer há muita gente que pensa o seguinte verão é para os casazinhos novos os casais novos é como você fala no inverno vai pensar o que já são os velhinhos já estão aqueles velhinhos lá tudo capengando já no inverno o outono o outono então nem se fala a folha caiu aí imagina caiu mesmo derrubada total não é o que eu quero dizer é o seguinte as estações do casamento elas se repetem em nossos relacionamentos não apenas uma vez é como a natureza todos os anos nós temos verão outono inverno primavera em nossos relacionamentos conjugais nós vamos ter também uma repetição dessas estações e ao falarmos sobre isso eu gostaria que você pensasse às vezes identificasse as estações que já se passaram na sua vida ou talvez a estação na qual você está vivendo neste momento e como nós devemos reagir a isso então primeiro verão Cantares 8 versículo 6 a 7 Cantares irmãos Cantares é um livro bíblico que fala sobre tem muita gente que gosta de dar às vezes uma interpretação muito espiritual Cantares sabe pega lá o noivo fala o noivo a noiva fala a igreja que você começa a fazer alguma coisa mas eu costumo dizer o seguinte a Bíblia ela é tão gostosa tão boa tão verdade que foi descrito e foi deixado na Bíblia um livro que fala sobre a relação entre homem e mulher porque a relação entre homem e mulher não é pecado é bênção de Deus amém é bênção de Deus a gente não precisa ter medo de falar que a Bíblia fala sobre sexualidade fala sobre relacionamento de homem e mulher como o homem deve tratar a mulher como a mulher deve tratar o homem nós não podemos ter medo de encarar isso porque a Bíblia irmãos ela é perfeita ela é completa em todos os seus ensinamentos e ela traz isso para nós então Cantares é um livro que fala muito sobre a relação de homem e mulher e aqui diz assim em Cantares 8 versículo 6 a 7 porque o amor é forte como a morte as suas brasas são brasas de fogo são veementes labaredas as muitas águas não podem apagar o amor nem os rios afogá-los nem os rios afogá-los o interessante do verão é que suas principais características são dias longos e quentes temperaturas elevadas uau em dias longos pensa agora quentes temperaturas elevadas uau dá um suador um cansaço ainda não ou o verão que cansa olha só amados no casamento amados o verão ele é muito importante no relacionamento conjugal o verão é muito importante o interessante é que geralmente no período de verão nós temos dias quentes e nesses dias quentes nós temos a tendência de acontecer também muita evaporação de água e por isso acontecem precipitações de chuvas precipitações de chuvas chuvas que a gente não espera não tem aquelas chuvas de verão tem até música de verão então acontecem essas coisas a gente não espera e de repente cai uma chuva naquele dia que era o dia ensolarado o dia que a gente estava esperando vamos para a praia chove e eu não sei se você é desses mas eu sou assim tem uma sorte 10 dias de sol aí eu falo hoje eu vou para a praia chove então tem dessas coisas você marca piquenique chove então essas coisas acontecem formações precipitações por quê? porque são dias longos quentes e nós amados enfrentamos isso também nós temos isso dentro do nosso relacionamento conjugal no amor amados nós precisamos de calor nós precisamos de calor amados no amor nós precisamos de intensidade sabe tire da cabeça a ideia de que o tempo vai passando e que nós perdemos a intimidade e o calor perde não irmãos casamento casamento dado por Deus é casamento para se manter sempre aceso a paixão o amor não existe esse negócio de que eu estou ficando velho e eu estou deixando de estar apaixonado deixando de ter o que eu tenho o que eu sinto pela minha esposa pelo meu esposo não irmãos nós podemos manter isso vivo veja nós não vamos manter com a mesma intensidade nós não vamos manter do mesmo jeito porque o tempo passa irmãos falar que eu tenho a mesma energia de que eu quando eu casei com 23 anos tem não irmãos tem não o tempo chegou o tempo chegou e quando ele chega ele é emplacado dói tudo dói as costas dói o joelho dói o braço sabe aquilo que você fazia com naturalidade recuperava em uma hora agora demora uma semana sendo bondoso porque as vezes são duas é desse jeito o tempo vem mas isso não quer dizer amados que o meu sentimento que aquilo que eu tenho dentro de mim isso esvadeceu isso diminuiu isso apagou nós temos que manter vivo isso dentro de nós mas nós devemos entender também uma coisa amados que assim como acontece na estação do verão nós quando vivemos o tempo de verão em nossos relacionamentos que é tudo muito quente que é tudo muito alto que a temperatura é sempre elevada nós as vezes também temos a tendência a precipitação assim como as nuvens surgem e derramam águas de repente nós muitas vezes nos precipitamos no falar nos precipitamos no agir nos precipitamos em nossas ações e fere machuca e aquele lugar que era para ser aquele dia que era para ser um dia ensolarado se torna uma tempestade de verão e não sei se vocês já viram e no Brasil a gente tem isso muito forte já viram o que uma tempestade de verão faz no Brasil em Belo Horizonte vocês já viram o que acontece em uma tempestade de verão em Belo Horizonte você só vê carro descendo sobe tudo alaga não é assim? eu quero dizer amados que dentro do nosso relacionamento na estação do verão nós devemos ter cuidado em como nós lidamos com essas temperaturas o verão amados é o período onde vivemos tudo em intensidade tanto a paixão como também a aversão tanto a paixão ela é latente ela é presente em nós como também a aversão porque tudo é intenso tudo é forte tudo é calor tudo é quente e quando nós vivemos isso amados nós às vezes nos magoamos nós às vezes nos ferimos nós às vezes nos repelimos porque nós não sabemos e não cuidamos de como tratar um ao outro durante esse período e quantas vezes nós vivemos isso? do mesmo jeito que a paixão daqui a pouco a gente é eu costumo dizer que nós somos assim o homem a gente olha aquela eu sempre uso essa justação eu vejo eles ângela lá lavando louça fazendo as coisas que ela faz em casa e eu estou sentado aqui no sofá e eu olho e falo assim meu Deus eu não merecia essa mulher gente Deus obrigado Senhor oh Senhor obrigado é muita graça que mulher linda que o Senhor me deu ela é incrível dois dias depois ela fala fazendo a mesma coisa eu olho e falo Senhor tem misericórdia de mim trata na vida e deixa a mulher Jesus como que eu vou aguentar nossa eu aguento mais um ano depois dos 30 o que eu quero dizer amados é que do mesmo jeito a mesma ótica a mesma pessoa você é tentada no mesmo lugar em dias diferentes nós conseguimos olhar para o outro de uma forma diferente não é verdade? essa é uma tendência do verão essa é uma tendência do verão do mesmo jeito que somos completamente apaixonados daqui a pouco a gente ah não quero te ver e olha que nem é TPM porque TPM a gente entende vocês sabem o que é TPM? Tempo para matar é? eu falo que TPM é tempo para matar sabe a diferença de uma mulher em TPM e um pitbull? a mulher usa batom ou seja quando a gente vê essas coisas acontecendo não é uma questão isso acontece tanto com o homem como acontece com a mulher nós somos assim e nós precisamos aprender a lidar com isso então o verão é bom? é mas cuidado com aquilo que ela propicia com aquilo que ele faz surgir tanto muita paixão como também muita aversão a segunda coisa a segunda instação que nós vemos é o outono em Ezequiel 47.12 diz assim junto ao rio as ribanceiras de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer não murchará sua folha nem faltará o seu fruto nos seus meses produzirá novos frutos porque as suas águas saem dos santuários o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio o outono é a estação que marca a transição entre verão e inverno entre verão e inverno é a estação que se a gente fala da produção onde se produz as coisas é a estação das frutas é assim que é conhecido o outono e uma característica do outono é o seguinte ele tem a mesma característica de alguns momentos do verão que são chuvas são dias mais quentes como também ele traz características do inverno hoje de manhã estava aparecendo o que? inverno não é verdade? hoje gelou hoje deu uma gelada legal né? é só o começo eu não gosto de ser assustador não quero fazer terrorismo quem chegou aí agora não mas vocês não viram nada mas é gostoso então o outono ele traz características do verão e do inverno e uma das características também básicas do outono é que os dias e as noites tem a mesma duração dias e noites no inverno tem a mesma duração e isso irmãos nos faz pensar em uma coisa muito séria sobre casamento quando nós pensamos no outono em relação ao casamento nós temos que pensar nessa transição de verão para inverno e as vezes quando vivemos amados no outono nós começamos a viver aquilo que nós chamamos de mesmice já viveu isso dentro do casamento? rotina rotina mesmice a mesma coisa a mesma coisa entra dia e sai noite a mesma coisa e aí você começa a pensar assim nossa que vida chata nossa isso é terrível nada muda sempre do mesmo jeito parece que nada sai daquilo é aquela coisa toda e amados nós temos que ter cuidado com isso nós temos que aprender a conviver com isso e sabemos que a rotina não é ruim eu mesmo sou muito metódico eu gosto de rotina o problema é você não desfrutar da vida durante aquilo o que nós temos que aprender a desfrutar é daqueles momentos que estamos vivendo no outono para sabermos nos tranquilizar você saiu no verão não é mais tanto calor não é tanta aversão agora você vai procurar achar um equilíbrio de emoções e achar equilíbrio irmãos não é algo fácil não é algo simples é algo que nós temos que trabalhar em nós mesmos e nós podemos amados saber de uma coisa que a bíblia fala que mesmo no outono o fruto continuará sendo dado é aquilo que diz aqui Ezequiel ou seja mesmo vivendo o outono na estação do outono aquilo que entra dentro de uma fase de tranquilidade não existe essa fase na vida gente parece que está tudo tão tranquilo tudo tão tranquilo estamos vivendo bem estamos nos dando bem mas ao mesmo tempo a gente olha e fala assim nossa parece que está faltando alguma coisa parece que está faltando um fogo parece que está faltando uma chamazinha do verão aqui em nós não é assim que a gente sente? e às vezes amados não é que está faltando a chama do verão é porque você está em transição de vida você está amadurecendo você está crescendo nós vamos nos adaptando nós vamos aprendendo amados que casamento amados não é só forro e paixão casamento também é amizade é companheirismo é suporte casamento é estarmos um do lado do outro é termos um ao lado do outro quando precisamos casamento amados não é simplesmente aquilo que Luciano que na cama tudo se resolve resolve nada amados na cama se começam os problemas muitas vezes quando você não sabe viver o equilíbrio do amor o equilíbrio do autônomo nós temos que aprender a lidarmos com essas coisas nós temos que aprender a tratarmos dessas coisas sabe e eu quero dizer uma coisa rotina é bom é mas não quer dizer irmãos que tem que ser sem graça sabe hoje muitos de nós irmãos vivemos um casamento e isso a gente tem que ter cuidado nós temos que ter cuidado com isso onde para a gente namorar a gente marca na agenda tal dia tal hora né e aí não é assim vamos irmãos ser mais criativos nisso mesmo durante o outono nós podemos produzir frutos nós podemos desfrutar nós podemos estar juntos nós podemos crescer como casal e o interessante é que depois do outono vem o que? o inferno Eclesiastes 4 versículos 9 e 11 diz assim melhor a serem dois do que um porque tem melhor paga do seu salário também se dois dormirem juntos eles se aquentarão mas um só como se aquentará? nós temos aqui hoje em nosso meio um solteiro que é o Jacob o Jacob ele veio para ajudar na tradução para o inglês mas como nós não temos ninguém precisando da tradução para o inglês o Jacob está aqui então como um aprendiz daquilo que ele tem que saber para quando ele casar agora só tem uma notícia deixa para o Jacob hoje na hora de ele deitar ele vai virar para o lado bater o pezinho não vai ter nem o pezinho quente para encostar nele ou seja o que está escrito aqui em Eclesiastes não serve para o Jacob e hoje viu Jacob? fique lá no frio se aquessa com seu cobertorzinho e meia de lã agora nós não nós podemos nos esquentar não é coisa boa eu sempre falo você já brigou na hora de dormir? ou é só lá em casa que acontecem essas coisas? na hora de dormir sabe? do nada parece que está tudo tranquilo de repente sai uma discussão esse sou eu porque minha esposa é calma mas tranquilo então quando sai a discussão na hora de dormir irmãos aí você vai dormir e eu sempre falo quando a gente vai casar a gente sempre fala assim nossa nós nunca vamos dormir brigados mentira não tem jeito há tempo para tudo e às vezes quando você briga na hora de dormir é tempo de dormir brigado porque se você vai tentar resolver fica pior do que antes e olha eu sempre falo para os casais às vezes nem sempre a gente vai dormir de conchinha a gente tem que dormir de costinha de costinha não é de conchinha é de costinha costinha um para o outro porque e você já fez o teste Marcelo eu sei que não Marcelo não acontece nunca mas eu com eles anjos na hora que a gente discute essa hora de dormir e eu falo puxa vida a gente podia fazer as pazes aí de repente você vai com um pezinho embaixo do pé assim sabe para saber se está tudo bem do lado de lá aí o seu pezinho toca no pezinho dela quando o pezinho toca no pezinho dela e o pezinho dela aconchega o seu né faz aquele aí você vira e dá uns beijinhos que a coisa resolveu mas amados quando o seu pezinho toca no dela e dá um pulo parece que deu um choque você volta e dorme de conchinha não você dorme de costinha bem quietinho se encolhe no seu canto que é o melhor prazer não que pior você tá olha só o inverno amados é a estação mais fria do ano o inverno é caracterizado pelas baixas temperaturas e o interessante amados é que durante o inverno muitas muitas espécies de animais fazem o que? especialmente os pássaros eles migram para lugares mais quentes migram para lugares mais quentes muitos são os animais também que hibernam como o urso e outros animais dormem durante o período do inverno todo aqui em Eclesiastes nós vemos Deus falando através do escritor Salomão que é melhor serem dois no inverno porque você se aquece vocês podem se aquecer juntos vocês podem passar juntos as dificuldades do inverno as lutas do inverno as baixas temperaturas mas muitos de nós amados como muitos pássaros durante o frio do inverno sabe o que a gente tenta? a gente tenta migrar para lugares mais quentes a gente tenta voar para lugares onde nós achamos que vamos achar calor eu quero dizer irmãos o inverno é uma estação muito perigosa para nós é uma estação em que nós podemos desfrutar do companheirismo é uma estação em que nós podemos desfrutar de estar juntos é uma estação em que nós podemos desfrutar de superar as dificuldades porque o inverno significa isso as dificuldades que nós enfrentamos em nosso relacionamento mas como diz a gente já acha nós podemos estar juntos nos aquecer juntos nós podemos vencer as dificuldades do inverno estando juntos um com o outro agora muitos de nós fazemos duas coisas muitos de nós hibernamos ao enfrentarmos as situações difíceis nós simplesmente achamos o seguinte o tempo vai resolver já ouviu esse negócio que o tempo vai resolver deixa eu te falar tempo não resolve o problema tempo não resolve o problema já brigou com o seu esposo já tenho certeza que sim eu sempre que vou fazer um casamento eu pergunto para o casal vocês já brigaram quando falam assim não nós nunca brigamos aí eu falo então não caso vocês não caso não caso porque alguém está mentindo nessa relação porque é impossível duas pessoas pensarem igual o tempo inteiro é impossível duas pessoas concordarem com tudo eu falei ali hoje mousse de maracujá e era de leite doce de leite aí eu pego e falo assim não quero de maracujá eu falo só tenho doce de leite não vai aparecer de maracujá não é assim que é eu estou só dando um exemplo irmãos nós divergimos em situações tão simples nós pensamos diferentes nós pensamos de forma diferente um do outro isso é normal não há problema nisso o problema está em nós não sabemos lidar com essas diferenças e resolvermos isso e muitos de nós num período do inverno em que as diferenças afloram o que nós fazemos nós nos calamos nós nos retraímos nós hibernamos achando que isso vai resolver o problema só que isso não resolve isso faz aumentar o problema e às vezes quando nós despertamos nós vimos que já acabou tudo ao redor porque nós não tratamos de cuidar daquilo que precisava ser cuidado porque nós resolvemos hibernar ao invés de nos aquecermos juntos e o pior são aqueles que tentam ir para estações ou lugares mais quentes pessoas que olham para fora do seu relacionamento que olham para fora do seu casamento e pensam assim nossa ali está melhor do que aqui lá eu vou achar calor lá eu vou achar abrigo deixa eu falar você pode até achar calor naquele momento naquele lugar mas eu quero dizer ao se relacionar com aquele lugar durante um período você vai ver que o inverno também vai chegar lá estão entendendo o que eu estou querendo dizer irmãos? não adianta procurar uma solução para o nosso casamento fora do nosso casamento porque aquilo que acontece dentro do meu casamento se eu procuro fora do meu casamento em outro relacionamento naquele outro relacionamento vai tornar acontecer o que acontece dentro desse relacionamento porque as estações como Deus falou enquanto tiver terra vai existir verão inverno outono e primavera sempre vai existir esses problemas porque o ser humano é assim então o que nós temos que aprender com o inverno irmãos é tratarmos de nos aquecer juntos de estarmos juntos sabe quando o inverno matrimonial chega amados nós precisamos estar atentos em provérbios 24 diz assim o preguiçoso não labra por causa do inverno pelo que não cega procura pelo que não cega procura e nada encontra ou seja quando ele fica com preguiça de resolver o seu problema porque é inverno quando chega a hora de colher ele não tem nada para colher por quê? porque ele não plantou é isso que provérbios está dizendo é isso que provérbios está dizendo aqui que nós temos que aproveitar mesmo o período de inverno fazer o quê? semear vamos semear um no outro é inverno é mas uma hora o inverno vai passar e nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando porque irmãos nós podemos saber de uma coisa depois do inverno vem o quê? vem a primavera oh primavera linda a primavera cantares 2 versículos 11 a 13 diz assim porque eis que passou o inverno olha aqui olha como é que começa a cantar porque eis que passou o inverno cessou a chuva e se foi aparecem as flores na terra chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra a figueira começou a dar os seus frutos e as vides em flor exalam o seu aroma levanta-te querida minha formosa minha e vem eita convite da hora esse é o convite ele fala assim depois do inverno vai vir a primavera olha passou acabou o inverno e agora surgiu a primavera cessou o tempo frio cessou a chuva agora o aroma brotou novamente e nós podemos esfrutar e aí ele fala levanta-te querida minha formosa minha e vem este aqui semeou enquanto era inverno para colher quando chegasse na primavera sabe queridos uma característica marcante da primavera é o reflorescimento a flora a fauna tudo cresce tudo nasce fica verde é a época em que as coisas se reproduzem sabe queridos a primavera é o tempo em que as coisas florescem e ficam bonitas e quantos de nós amados depois de enfrentarmos os verdadeiros invernos quem aqui nunca enfrentou vamos fazer aqui um senso quem aqui já não enfrentou o verão com toda a paixão e tudo mas também com as precipitações e os erros disso tudo quem aqui já não venciou o outono aquela coisa de olhar e falar assim meu pai está chato a mesma coisa quem aqui não experimentou o inverno de olhar e pensar está ruim está frio nossa tem hora que eu penso e olho para fora lá fora vai ser mais quente do que aqui lá fora pode estar mais agradável do que aqui todos nós enfrentamos estações como essas mas como é bom quando nós depois de passarmos por estações como essa nós também podemos enfrentar e deslumbrar e vivenciar a primavera não é gostoso? não é gostoso quando nós temos o nosso amor renovado no Senhor? irmãos eu tenho 30 anos de casado durante esses 30 anos não foram poucas as vezes que eu orei para que Deus renovasse o meu amor por eles e eu tenho certeza que não foram as milhares de vezes que ela levou para que Deus renovasse o amor dela por mim é verdade irmãos nós temos em Cristo Jesus o poder de termos renovados os nossos relacionamentos aonde Jesus se faz presente o nosso casamento pode ser abençoado é isso que ele mostra lá no primeiro milagre dele nas bodas de Caná da Galiléia vocês lembram disso? ele transformou a água em vinho ele estava no meio de um casamento e no meio de um casamento amados o vinho acabou o vinho tem a figura de linguagem na Bíblia de alegria de alegria é isso que o vinho representa a figura do vinho na Bíblia é a alegria e aí no meio de uma festa de casamento ainda durante o casamento o vinho acabou mas aí quem era que estava lá? Jesus Jesus e aí Jesus chega e fala enche essas talhas de água encheu as talhas de água e aí quando ele manda para o mestre provar ele descobre que aquela água foi transformada em vinho e um vinho melhor do que o anterior porque o nosso Deus é aquele que restaura os nossos relacionamentos ele é aquele que faz brotar a primavera seja por mais árvore que seja o inverno a primavera brota se nós temos o Senhor presente em nosso meio é isso que nós devemos entender é isso que nós devemos buscar e nós todos irmãos podemos ter certeza de uma coisa e não esqueça disso que todas as estações tem as suas virtudes e os seus problemas todas e que mesmo no inverno quando a gente experimenta a frieza quando a gente experimenta descaso nós podemos experimentar o companheirismo e o aquecimento juntos quando nós buscamos estar dois juntos quando nós compreendemos que é melhor serem dois do que um eu não vou hibernar eu vou me juntar eu não vou me isolar eu vou procurar apoio e quando nós experimentamos isso aí nós vamos descobrir aquilo que ele fala que nós conseguimos nos aquecer e se nós nos mantivermos aquecidos quando a primavera chega nós iremos brotar nós iremos brotar o meu desejo para cada um de nós como casal é que nós aprendamos a viver as estações que estamos vivendo eu sei que dentro desse contexto aqui de casais nós temos pessoas no verão nós temos pessoas no outono nós temos pessoas no inverno nós temos pessoas vivendo a primavera o que eu quero dizer para você é que não importa qual seja a estação que você esteja vivendo Deus é o Senhor das estações Ele é o Senhor das estações se você o chamar e o colocar presente na sua vida Ele vai renovar abençoar e cuidar de você não importa qual estação já esteja vivendo que Deus abençoe vocês em nome de Jesus vamos orar Pai Selechal pedimos ao Pai a tua bênção sobre cada casal sobre cada um de nós pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo faça calar em nossos corações aquilo que homem nenhum pode fazer que é nos guiar na verdade que é nos trazer e revelar aquilo que precisamos fazer e ser ó Pai que cada um de nós que vivemos as nossas estações dentro dos nossos relacionamentos conjugais que cada um de nós possamos buscar no Senhor o amparo a dimissão para passarmos para vivermos para superarmos aquilo que enfrentamos em cada estação que aproveitemos o que há de melhor em cada estação e que saibamos lidar com as dificuldades que existem em cada estação ó Deus dai-nos graça e sabedoria para fazermos isso e que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres melhor do que somos sermos esposos e esposas melhores do que somos porque é isso que o Senhor tem para cada um de nós muito obrigado pela vida de cada um aqui é o que nós pedimos e agradecemos e que cada um de nós vivamos a bênção do Senhor em nossos casamentos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.